Música Muito bem, hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês um sonho aqui da Clínica OrthoCenter, que eu tenho segurança em dizer a vocês há mais de 20 anos. A Clínica da Dor é uma clínica de multiespecialidades, porque não está focada apenas na ortopedia, assim como a oncologia, está ligada à ginecologia, está ligada à dor geral, dor neurológica. Hoje em dia nós temos a certeza, agora em 2023, que nós estamos construindo um novo caminho, não só da ortopedia, como diversas outras especialidades. Nós convidamos aqui a Marcela, demos uma série de informações para que ela, Marcela, criasse dentro da arquitetura todo o nosso projeto e tentar colocar o nosso sonho como realidade. E ela conseguiu, dentro do papel, dentro de toda a estrutura, estudou muito, vários meses, até ela chegar a essa conclusão. E nós vamos apresentar aqui, Marcela, gostaria que você apresentasse o seu projeto. Para a utilização da iluminação natural, a gente vai utilizar uma parede de vidro, que vai atender as pessoas que estão esperando. E essa recepção vai ser uma recepção com sofás, poltronas, com materiais naturais, iluminação adequada, uma iluminação mais quente, não aquela iluminação fria do hospital. Essas cadeiras são cadeiras confortáveis para as pessoas que estão sofrendo com dor, então elas vão se sentir confortáveis. E também, como muitas delas vão recorrentemente, elas podem interagir com outras pessoas também. Porque você vai ficar lá em um tempo, então você pode até, é um espaço que vai estar aberto, e o espaço com procedimentos fechados. Caso você precise de privacidade, você vai ter um espaço atrás para esse atendimento mais privado, mas também extremamente confortável. Isso porque, muitas das vezes, o paciente começa numa determinada sala, que é a sala de aplicação de algumas medicações, que ele tem que estar isolado, que são medicações venosas, e pode até ser, como é que a enfermagem mostrou a gente, nos apresentou, em que o paciente pode começar com uma determinada característica de aplicação de determinadas medicações, e depois ele vai ser transferido para essa outra sala, que vai ser a sala onde vai dar continuidade às infusões dele do dia a dia. Nós temos a possibilidade, nessa organização multidisciplinar, em termos de diversos profissionais, ter a possibilidade de oferecer mão de obra para todas essas pessoas, com uma resultabilidade grande, não só para os nossos pacientes, como oferecer aos operadores de saúde um novo ponto, uma nova localização para as terapias de dor. Organizada e coordenada pelo Dr. Yuri Pascoal, além de diversos outros médicos que vão acompanhar em todos esses procedimentos dentro da nossa clínica. Legenda Adriana Zanotto